Olha só, nós estamos aqui na praça Duque de Caxias, no complexo turístico Balaiada, no Morro do Alecrim. E nesse momento, os profissionais aqui da CITELUM, empresa que presta serviço aqui para a Prefeitura de Caxias, está fazendo a troca das lâmpadas aqui. Todas as luminárias aqui da praça estão sendo colocadas agora em LED, para dar uma melhor luminosidade para as pessoas que vêm diariamente e também todas as noites aqui para a Praça Duque de Caxias. Este local aqui que foi totalmente revitalizado. Olha só aí. Agora todo esse espaço aqui vai ganhar iluminação em LED. Os profissionais já estão fazendo aqui a troca. Agora, olha só. Vou acompanhar aqui um pouco do trabalho. Lembrando que os profissionais da CITELUM, eles são acionados geralmente pela Secretaria de Infraestrutura do município. que fazem, e eles fazem todos, toda essa reparação aqui, essa modernização da iluminação pública da cidade de Caxias. Muito bem. A gente vai dar uma passeada aqui enquanto os profissionais trabalham. Só para mostrar um pouco do que é a praça, o que é esse espaço aqui que está sendo, que agora está recebendo essa iluminação em LED. Mostrar aqui um mais distante. Só para que a gente tenha uma noção do que é a Praça Duque de Caxias. Aqui em frente ao Sesc Uema. Olha só, espaço muito bonito aqui na cidade de Caxias, foi revitalizado. Lá mais à frente nós temos o Memorial da Balaiada e o Mirante da Balaiada. Aí nós vemos os profissionais da CITELUM, realizando esse trabalho de troca das luminárias, agora que vão funcionar todas em LED, dando uma melhor qualidade. Realmente, a iluminação em LED, ela deixa praticamente a noite aqui virar dia, né? Porque realmente a iluminação fica muito boa. E a gente acompanha aqui essa troca, melhorando essa parte urbanística da cidade. Mais uma ação aí da Prefeitura Municipal de Caxias.